Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre esse lendário da música que foi Kings Jones, o eterno produtor de Michael Jackson. Produtor, arranjador, Kings Jones faleceu neste domingo dia 3 de novembro de 2024 aos 91 anos de idade. Segundo seu assessor Arnold Holmson, o músico faleceu cercado pela família em sua casa em Blair ou em Los Angeles nos Estados Unidos. Com o coração cheio de partido, deveremos compartilhar a notícia do falecimento do nosso pai e irmão, Kings Jones, de sua família em um comunicado. Embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele. O músico alcançou uma intensa lista de premiações com 28 gramas, 2 Oscars e 1 Emmy. Jones, responsável por produzir alguns dos mais memoráveis álbuns do Michael Jackson, como Off The Wall, de 1979, Thriller, de 1983, Bad, de 1987. Esses foram os três primeiros discos da fase mais madura do rei do cop, já sem o grupo de Jackson 5. O álbum Thriller vendeu mais de 20 milhões de cópias em apenas um ano de lançamento. Desde então, figura entre os discos mais vendidos de todos os tempos. Foram de Jones as ideias de convidar o ator Lee Sprintz para a introdução da faixa título, o Ed Van Halen para o solo de Pat, entre outros. Ele produziu também o We Are The World, um projeto que reuniu dezenas de estrelas, reunindo os maiores cantores da época, para arrecadar fundos para a luta contra a pobreza na África. Onde reuniu Leonel Rich, Michael Jackson, Bob Dylan, Steve Wonder, Sidney Lauper, Bruce Sprintz, entre tantos outros. E foi o clipe mais visto no mundo de todos os tempos. Bruce Jones também fez arranjos para os artistas Frank Sinatra, L. Fitzgerald, também autor da trilha de abertura da série Um Maluco no Pedaço, que é conhecidíssima aqui no Brasil, entre tantos outros. Era um lendário realmente da música, um grande produtor musical. Nos deixa que é o Bruce Jones, aos 91 anos de idade. Ele faleceu em sua casa em Belé, em Los Angeles, na Califórnia. Então noticiamos o falecimento desse lendário produtor, Bruce Jones, aos 91 anos de idade. Nossos vós se apresados, familiares, amigos e admiradores do trabalho do grande produtor musical, Bruce Jones. Esse é o canal Belis Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.